Mano, olha esse imit, velho, parece que eu não tô sentindo em mais do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado, saca aí, saca aí Tenho uma gota esperando por mim, M4 gritando meu nome Milha aí pro lado, inveja com som, bate de frente, porrado, né homem? Que a libidoza só fala o dia, mas deve ser porque eu só duro com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela, fuck bitch, salve mano pra dela No passado sabe eu sumi, mas eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo com meus irmão, me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom, eu era timpia Outro dia, sacista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de guarda essa pedra E tem no meu pescoço, o nego te cega Desvio esse tiro, ainda aproveita a inveja Eu tô em canco Te tiro de A grana eu faço Tem uma gota esperando por mim, M4 gritando meu nome Milha aí pro lado, inveja com som, tá lá de frente, porrado, né homem? Que é libidoso, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra dela Nudo azul O carro faz blue Vai lá no pente Arranca o dente Sou o território Que é que dou o imaginário Vou pra ti moro Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no prato Tem uma gota esperando E duas maquedas com o pente estendido Se é bater de frente, ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo um b Não é de game, mano, mas eu sou um doido Você vai moscar Y'all wait, you beautiful girl Mas não vale um real A bitch posa em mim Com o camarim Tipo o carro Forneceram as peças pra nós Bolamos um hit, carburamos bem Olha os cachorros passando Eles vão tentar copiar também Chapa